Agora eu não sei se eu posso falar, eu vou falar em qualquer coisa a produção corta, eu fiz teste pra... Ih, gente, eu ia falar que eu fiz teste pra Cisabela Russo. Bom, eu fiz teste pro personagem da Cisabela Russo e eu fiz teste pro personagem da... Eu não posso falar, eu não vou falar, corta a produção, corta, corta, essa curiosidade não pode. Oi, gente, meu nome é Ricardo Gaio e eu faço personagem P2P de Gru, na websérie Marotos Uma História. E essa é a segunda parte do vídeo 50 fatos sobre o elenco. E maravilha. Fato número 4. Gente, no início de Marotos, eu emagreci muito, muito. Eu realmente me apaixonei por Marotos. Eu me apaixonei pelo projeto. E eu tenho sintomas físicos quando me apaixono. Não são muitas vezes que aconteceu na minha vida. Mas um desses sintomas é eu não conseguir comer. Eu fico enjoada muito rápido. Então eu acho que no início de Marotos eu passei, sei lá, um mês assim, comendo muito, muito, muito pouco. E aí eu emagreci muito. Eu acho que eu tenho literalmente borboletas no estômago, sabia? E o quarto fato sobre mim é que nas cenas de Marotos, quando eu tô com o Ricardo, o Juan e o Chico, a gente, antes de começar as cenas, a gente começa a brincar. A gente começa a entrar numa energia de Marotos necessária pra fluir a peça, pra entrar bem na energia da cena, o que funciona muito. A gente ficou muito amigo e isso também facilitou que as coisas fluíssem com naturalidade. E a gente improvisa também, todo mundo se conhece ali e a gente acaba se divertindo. Fato número 4, eu ia em todas as pré-estreias de Harry Potter. Eu ia uniformizado, eu colocava os adereços que tinha na minha casa e tava sempre lá. E quando estreou Animais Fantásticos, estava nas duas pré-estreias. Eu amo acompanhar pré-estreias de filme, principalmente dessa saga aqui, assim, ó, tudo pra mim. Eu vou mandar dois fatos em um nessa. A primeira é que a minha casa de Hogwarts é Sonserina, a mesma que é do Regulo. E a segunda é que eu não conhecia meu personagem antes da websérie. Pois é, eu não conhecia o Regulo. Foi Marotos que me apresentou e foi amor à primeira vista pela história dele. A pessoa que eu mais gosto de contracenar muito, que eu dou muita risada, que a gente improvisa muito fácil se olhando ao encargo, que é da hora, é engraçadíssimo. E a pessoa que eu menos gosto de contracenar sou eu. Se eu fosse eu, fazendo outro personagem, tivesse que contracenar comigo mesmo, eu não ia gostar. Porque eu invento um monte de coisa e é isso aí, sou louco. O quarto fato, o Alain, né, o nosso preparador, gostou do meu trabalho e me indicou pra um filme, um rosto da metragem, que ele também estava fazendo a preparação, que chama-se Abate. Bom, dessa indicação, eu fui indicado pra um outro filme, chamado Morte Sobre o Sol. O assistente de direção desse filme me chamou pra fazer um outro filme, Pacifique, né, está no YouTube. O outro ator, com quem eu contracenei também, me indicou pra fazer um teste pra uma websérie da Fundação Sesbran Rio, chamada Bem-Aventurados. Desse teste, um dos atores me chamou pra fazer uma websérie com eles, que foi do Teatro a Vapor ao Cinema Wi-Fi. Pela produção, eu fui chamado ainda pra fazer Brasil Imperial, uma série que está estreando agora, no Home of the Prime. Jorge da Capadócia, um filme de longa-metragem, que ainda está em finalização, tá? E depois dessa relação ainda, com Morte Sobre o Sol, um ator que contracenou comigo, me indicou pra fazer um outro filme chamado Can Ripe. Eu fui convidado pelo ator que contracenou comigo também pra fazer Os Dias que Escondem as Noites, né, que já está concorrendo por aí. Ou seja, oito trabalhos a partir de ter conhecido o Alain, que eu chamo de meu fado padrinho. O quarto fato é que no dia do teste pro Snape, eu optei por ficar sério e sóbrio durante todo o teste. E a direção e a equipe ficou com medo de mim, porque eu não sou riora nenhuma, e era isso que eu queria. Acho que deu certo. No segundo episódio, quando o Remo está disfarçado de Dumbledore pela poção polissuco, o Francisco Rocha, o ator que faz o Dumbledore, pergunta pro Filti, Você está bem? Isso é uma frase que eu falo muito nos sets ou em brincadeiras com o elenco ou com a produção. Você está bem? E virou um bordão e ele pegou isso pra colocar nas brincadeiras do Remo. Quarto fato. No callback dos marotos, lá no callback das audições, eu fiquei muito amigo de cara de uma pessoa chamada João Pedro Novaes. Do nada, a gente não se conhecia. A gente se conhecia de vista da Cal, da faculdade que a gente fez junto. Mas a gente, do nada, assim, clicou, ficamos amigos e a gente vai se casar. E parece semana que vem. Né? Né, amor? Tô zoando. Fiquei muito amigo dele e fiquei muito amigo também da Bela. Da Bela Russo. É, nesse dia. Eu não fiz teste pra Alice. E agora eu não sei se eu posso falar pra quem eu fiz o teste. Eu fiz teste pra outras duas personagens. Que não rolou. Porém, ficou pra pessoas incríveis. Porém, eu acabei sendo Alice. E amei, é claro, né? Agora eu não sei se eu posso falar. Eu vou falar. E qualquer coisa a produção corta. Fato número 5. O meu patrono é um golfinho. É, minha gente. Os golfinhos são seres de muita alegria. E eu me conecto muito com esses seres do mar. Então, fez muito sentido pra mim. Quando eu descobri que o meu patrono era um golfinho. Eu comecei fazendo o teste pra Sirius. Sim. Inclusive, num dos dias de audições, eu tirei foto com o resto dos marotos pra fazer teste de imagem. E fiquei na sala fazendo cena com muita gente, incluindo a Bela Russo. Na última história, quando eu saí do teste, que foi lá no Zimbinsky, né? Eu saí assim, pensando, pô, eu gostei. Fiz o teste legal, mas talvez eu não tenha a idade do personagem, que vai ser. E aí eu tropecei nisso aqui. Não tava assim na hora. Mas eu peguei e carreguei, assim, pensando, aí, chutei uma varinha. De repente, pouco tempo depois, depois que as meninas me chamaram pra realmente gravar, eu limpei, né? Molhei ela toda. Pensei até em cortar pra ela ficar retinha, assim. Mas gostei do formatinho. E ficou aqui, enfeita a minha mesa. Foi a varinha que eu chutei. Ao sair do teste pro Dumbledore. Então, eu acho que eu tinha mesmo que fazer esse trabalho. A curiosidade número 5 é que eu e Nathan, a gente teve super liberdade pra fazer os nossos personagens. Porque não tem muita informação sobre eles, né? Então a nossa preparação de ler o Cucum, ela entra até em que é incrível. Eu sou muito fã, eu sou muito amiga, eu sou muito stalker, poupada. Não, mentira. A nossa preparação foi muito boa. A gente pegou uma química muito rápida em Nathan. Foi super simples. E a gente pirou nas ideias, a gente pesquisou bastante. E foi assim que a gente fez o nosso joguinho. Essa coisa de Alice e Frank. Foi muito na parceria e no estudo. Logo no início, quando a gente se conheceu, a gente fez uma viagem pra resolver todo mundo se conhecer e tal. Criar uma intimidade, etc. E tal. A gente chamou de Marotrip. E aí, depois dessa Marotrip, a gente começou a sair meio que todo final de semana junto. E a minha casa era um ponte desses encontros. Então eu acho que pelo menos uns 50% do elenco já esteve na minha casa, dormiu na minha casa, bebeu aqui na minha casa comigo água e suco de laranja. E abacaxi. E é isso. E também, tô pensando. O Sirius morre no final. É um fato, uma curiosidade. Meu Deus. A Flora e a Natália me viram apresentando o evento Potterhead em 2018 e falaram pra eu tentar fazer os testes pro elenco da série. E aí eu mandei o vídeo no último dia da inscrição. O quinto fato sobre mim aconteceu no segundo episódio. Na cena do Thiago e o Snape. Um pouco assustador, porque a gente tava coreografando a cena da luta, né? Do soco. E tem até um meme. Então quando eu fui dar o meu, na volta, o Léo, o ator que faz o Snape, escorregou na saia da calça, na saia não, na saia do roupão, e caiu no chão. De uma forma, todo mundo parou assim e ficou meio assustado, porque realmente fez um barulho imenso. Eu pensei, ferrou, ele tá desmaiado. E não, deu tudo certo. Graças a Deus, aconteceu nada de ruim. Mas foi um susto. Quinto fato sobre mim, eu às vezes me empolgo. E canto, no sétimo. Às vezes até atrapalhando um pouco. Mas é isso, eu me empolgo. Às vezes eu gosto de cantar. Bravo! Fato número, esqueci a conta. As referências pra Lili que eles me deram na preparação de elenco foram a Bela, da Bela e a Fera, a Katara, do Avatar. Se você não viu Avatar, assista, porque é o melhor desenho da vida. E a própria Hermione, de Harry Potter. São as três misturevas da Lili. E sem contar com... Enfim, com outras questões da preparação. E o quinto e último fato é que no terceiro episódio de Marotos, uma história Lili... Sim. Então, fiquem ligados, contribuam com o nosso projeto pra esse episódio sair o mais rápido possível. Então, esses foram os cinco fatos. Se você gostou, gente, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo, tá? Deixa um comentário. E é isso, gente. Malfeito feito. Nox. E é isso, gente.